Olá alunos, tudo bem? Estamos aqui falando para vocês hoje fora da Lagoa da Ursa porque está chovendo mas nós vamos falar hoje de ambientes aquáticos, ecologia de ambientes aquáticos que é o nosso finalzinho da nossa disciplina e que vocês vão ver agora depois da prova mas que é uma matéria muito importante que vai depois também ser exigida para os meninos que vão fazer as provas de reposição para o final e depois também o repercurso e ecologia de ambientes aquáticos é muito interessante porque a gente vive numa região que tem muito ambiente aquático, principalmente vocês aí do norte e também o pessoal de Itapemirim nós vimos que temos a Lagoa do Gomes, que é uma lagoa muito boa, muito grande, bastante estruturada e que vocês aí do sul também têm uma interação muito boa com ela então nós vamos falar primeiro de ecologia de lagos os lagos como que eles são formados? então, tem várias hipóteses, uma discussão imensa para quem faz esses estudos de ecologia de lagos eles podem ter se formado então por mexida, movimentos da crosta terrestre que vai fazendo aquelas movimentações como a América do Sul que se parou da África aquelas coisas todas, aquelas mexidas todas aquilo desconfigura a parte geológica da terra e aquilo forma depressão, nessas depressões então vem a água da chuva ou a água debaixo do canal subterrâneo e forma então os lagos também pode formar falhas tectônicas, que tem essa mexida que vai se sobrepor depois uma camada da crosta na outra a falha tectônica não se encosta direito, também pode ser formada os lagos também pode ser formada por origem vulcânica e também tem alguns tequiás, também por meteorito que caiu aqui na terra faz um impacto muito grande, uma depressão e aí forma os lagos e também tem um grupo que estuda somente os lagos do Brasil e que diz que esses lagos também, que no Brasil pode ser formado por aquela entrada e saída de água do mar para o continente essa mexida então do subida do canal do leito do mar para a praia tem milhares de anos que as geleiras derretem, como estamos na fase agora de derretimento de geleira o mar sobe o seu percurso, forma os lagos então que ele desce a parte de regressão do mar deixa essas águas interioranas e aquilo ali também formou os lagos ou também por origem também de movimentação de dunas eólicas um duno mexe para um lado, mexe para o outro dá aquela escavação grande e ali com a parte de chuva pode formar um lago então o que nós vamos falar primeiro de lago? diferenciar lago, lagoa de laguna que a gente chama uma coisa de outra, mas isso tem diferença o que é um lago? é uma porção de água bem grande, mas bem continental bem interiorana, fechada o lago não tem contato com o rio, não tem contato com o mar é uma cavidade cheia de água que não tem contato externo com outro corpo de água e que é bem profundo e que tem várias partes também várias zonas dentro dele de regiões o que é uma lagoa? uma lagoa já também é uma parte continental não tem contato com o rio nem com o mar só que as águas são mais calmas a lagoa é um tamanho bem menor do que um lago e a quantidade de água é menor também a lagoa é mais rasa e isso com exceções nós temos lagoas do Paraná, lagoas do Gomes várias lagoas por aí que tem um volume de água muito grande mas no geral, os lagos são maiores, tem uma quantidade de água bem maior do que uma lagoa e uma laguna é uma lagoa pequena, menor ainda, que já faz conexão com o mar ou com o rio então nós temos aqui em Setiba, que a gente chama de Lagoa de Caraíza no Parque Paulo César Vim mas não é lagoa, é uma laguna porque em uma época do ano o mar invade bastante aquela praia e abre uma passagem então toda a água dessa laguna vai para o mar e a água fica bem salgada porque não é isso que a água doce saiu para o mar a água salgada, ao contrário, sobe enche a laguna de água salgada e aí fica uma água salobra aí muda todo o comportamento dos animais que aí vivem depois vem o vento de novo fecha essa passagem ela fica meses sem contato com o mar e nesse abre e fecha então só podemos chamar isso de laguna então um lago é uma porção bem fechada, profunda com quantidade boa de água lagoa quantidade menor, mais raso todos sem contato com outro corpo de água e laguna tem contato com o oceano ou com o rio então passando para o lago de volta as partes de um lago nós temos aquela parte toda que tem contato com a parte litorânea, terrestre nós temos contato com aquela massa de água, ar superfície onde ficam uns mosquitinhos, libélulas aquela parte de tensão entre o ar e a água e a coluna de água mesmo, o corpo central que a gente chama que ali é o volume maior de água esse corpo central também é dividido em duas partes uma zona que é a parte que recebe luz e a zona mais que é a forte, que é a desforte que é a zona mais profunda que não recebe luz que tem maior parte do tempo, fica no escuro e mora ali um tipo de indivíduos, animais ou plantas que podem ficar sem a luz então nessa, já que ele tem duas partes nós temos três tipos de organismos vivendo em um lago os organismos é... planktônicos que eles ficam, que precisam da luz tem que ficar nessa zona mais que a luz incide e essa incidência só incida na luz pode entrar até um metro e meio, um metro, um metro e vinte pra dentro do lago dependendo da extensão do lago quanto maior ele for maior capacidade de luz entrar quanto menorzinho, mais profundo menos capacidade de luz então essa zona ali que vivem os organismos produtores que a gente chama de fitoplâncton os organismos que vivem na zona planktônica e os organismos consumidores que são os zooplânctons os que não dependem de luz que não conseguem fazer fotossíntese que vivem comendo o plâncton esse pessoal aí, zooplâncton, fitoplâncton não tem capacidade de natação eles ficam à mercê das ondinhas do lago o vento pra um lado, um vento pra outro é que vai levando esses organismos eles não nadam tem os organismos bentônicos que normalmente eles são presos numa rocha pelas cracas aqueles corais vivem mais profundo mas nem sempre eles são presos mas geralmente eles são pesados ficam mais no fundo do lago e os nectônicos que são aqueles que ficam intermediários que já nadam que são consumidores que ficam dependendo de fitoplâncton ou dos outros animais menores que são os peixes e até também algumas plantas são alguns produtores também são umas plantas aquáticas então essas são as regiões esses são os organismos dos lagos pensando em lago pra gente fechar nós temos a eutrofização de um lago eutrofização que é que o lago vai envelhecendo aquele ambiente vai ficando todo muito mais velho mas o tempo vai passando e vão aumentando a capacidade de nitrogênio e de enxofo e sulfato naquele fósforo naquele lago então ele vai aumentando a capacidade de indivíduos de planta, de bicho aquele lago vai utrofizando você quase não vê o espelho de água é mais é alga mesmo é planta ali é animais comendo essas plantas ainda mais o homem quando joga muito resíduo nesses lagos de sabão e de comida e de gordura isso vai aumentando essa quantidade de enxofre e carbono ali dentro os indivíduos vão aumentando mais ainda aí o lago fica muito populoso fica com mais indivíduos com menos água isso é eutrofização ela acontece naturalmente claro com o passar dos longos anos mas nós homens estamos aumentando mais isso porque a gente vai jogando muita matéria orgânica nos lagos e falando de rios os rios então são sistemas lênticos são sistemas abertos mas vão fechados e vão lá o rio tem corredeira o rio tem movimento e com isso ele tem suas regiões também as duas principais regiões é a região de nascente onde o rio nasce ali a quantidade de água é menor os canais são menores ele depende muito mais da parte de terreno em volta se você começar a mexer muito no terreno jogar muito agrotóxico naquela nascente vai comprometer toda a nascente depois tem a parte do canal do rio onde ele vai percorrendo o seu percurso até chegar a sua fossa lá na fossa a parte é maior o volume é maior e o movimento de água é maior e a quantidade de sedimento também a nascente é quase limpa todo mundo pode beber essa água porque essa água de nascente ela brotou ali do lençol freático do interior da terra e aflorou brotou então ela não tem contato com sujeira nenhuma você pode beber se for região de muita agrotóxico muita adubação de produtos agrícolas no geral você pode beber mas essa água vai passando em todo o percurso do rio vai pegando sedimento lixo animal morto geladeira plástico que é esse troço aqui de rodando o rio até chegar na fossa essa água está super poluída já infelizmente ela chega e deságua tudo isso para o mar essa água poluída então na fossa essa água é muito maior então essas são as partes do rio o rio também tem um organismo que vive mais na parte de luminosidade na parte mais profunda tem uma diversidade muito grande os rios de peixes e plantas aquáticas e é todo um mecanismo muito de movimentação e vários rios se convergindo vão formar o que? uma bacia hidrográfica então essa é a bacia hidrográfica do rio Doce o rio Doce nasce lá em Minas Gerais e essa é a bacia hidrográfica do rio Doce é aqui em Regência no Espírito Santo então vários rios afluentes desse rio Doce vão formar a bacia hidrográfica do rio Doce a bacia hidrográfica do São Francisco que é a maior bacia hidrográfica que a gente tem também no Brasil então toda essa bacia hidrográfica representa uma região então às vezes o país é dividido em estados é dividido em toda a parte geográfica em municípios e também dividido em bacias hidrográficas então elas são muito importantes é o ponto mesmo de divisa de uma grande nascente com uma grande fossa então a bacia que a gente vê lá do rio São Francisco nasce na serra lá da Canastro uma nascente pequenininha em Minas Gerais e vai desaguar lá em cima no Nordeste com um volume de água enorme então a bacia hidrográfica é todo um conjunto de fatores de ecossistema que a gente tem que estudar muito bem planejar muito bem quando a gente quer fazer alguma intervenção uma hidrelétrica, construir alguma coisa próxima de um rio a gente tem que estudar não só aquele rio mas toda a bacia hidrográfica que ele faz parte porque ele vai estar influenciando em tudo então ela é o ponto mesmo de estudo, de partida para um grande empreendimento, de uma indústria para fazer um condomínio, uma nova cidade perto de rio tem que se fazer um estudo de impacto ambiental não só naquele rio mas em toda a bacia hidrográfica e pensando por último nos reservatórios que nós vamos estudar hoje lagos, rios e reservatórios reservatório é uma coisa artificial não existe naturalmente como lago e rio mas é uma coisa artificial que foi feita uma água represada ou de rio ou de lago para poder satisfazer o homem para irrigação, para produzir energia para produzir alimento para ter que irrigar para locomoção, para passar canais, barcos às vezes de um lado para o outro então esses reservatórios também tem um sistema muito interessante um ecossistema artificial mas muito estudado hoje em dia no Brasil porque ali também tem zona de luminosidade zona bentônica tem animais que vivem na luz tem animais que vivem no fundo então o reservatório quase que se ele for muito antigo como tem em São Paulo vários reservatórios antigos é como se fosse uma coisa já natural tem anos e anos mais de 100 anos que o homem produziu aqueles reservatórios lá em São Paulo então com isso já se formou toda aquela zona de craca no fundo animais bentônicos que vivem, planta então por isso ele tem que ser estudado também e muito bem preservado e muito bem pensado antes de fazer um reservatório você tem que pensar no reservatório você não vai pegar água de muita bacia hidrográfica depois vai faltar água nas bacias represar a água é uma coisa muito séria tem que ter autorização do órgão ambiental aqui no estado do IEMA e do IDAF porque você pode fazer poço para peixe poço para poder você usar na irrigação da sua propriedade rural vai fazer represamento de água a torto e direito não você tem que estudar bem isso o impacto que você vai ter no seu vizinho para baixo o impacto que você vai ter no seu vizinho para cima onde a nascente veio porque a água vai estar represada vai ter muita água para cima e pouca água para baixo então estudo de reservatório é uma coisa muito séria que exige muitas pessoas capacitadas como biólogos principalmente e muito engenheiro ambiental para ver todo esse volume de água essa capacidade que suporta esse reservatório para que não aconteça como aconteceu como nós vimos lá em Mariana um reservatório já na sua capacidade máxima extrapolou aquela lama toda e vocês sabem o que aconteceu com o nosso Rio Doce toda aquela tragédia de Mariana falta de um estudo a longo prazo ou de uma fiscalização muito boa falta de um monte de coisa ali foi falta várias falhas no sistema todo e aquele reservatório que teve lá que era de água e de lama acabou se rompendo e aconteceu aquela tragédia toda às vezes reservatórios pequenininhos a gente não precisa pensar muito nisso mas reservatórios grandes requerem estudos muito sérios muito especiais então a gente fecha essa parte toda de estudo de ambientes aquáticos leia o nosso capítulo 5 no final para vocês entenderem o capítulo 6 para vocês entenderem como é o ecossistema de um lago de um rio e de um reservatório que eu falei resumidamente mas vocês vão dar uma olhada agora no livro e na aula que eu estou postando agora em PowerPoint que também para vocês fazerem isso um fechamento geral da nossa disciplina que nós vamos ter mais uma aula ainda falando né infelizmente dos problemas que nós temos todos nesses ambientes tudo de chuva ácida poluição aquecimento global vai ser nossa aula da semana que vem muito obrigada pela recepção que eu tive em Itapemirim nesse final de semana nossa aula prática foi muito boa como sempre agora rumo a Mimoso nesse próximo final de semana me esperem aí que nós vamos ter uma aula excelente com certeza tchau e aí Se inscreva no canal.